Hello, hello! E aí pessoal, beleza? Hoje o que vai rolar é o seguinte, eu convidei meus amigos Tunicat, Derponce e Dengoso Pra gente fazer um desafio um pouco diferente com vocês, que eu vou chamar de Desafio de raridade de arma no Fortnite Alguma coisa assim, tá? A ideia do desafio é extremamente simples, as únicas armas que a gente vai pôr usando na partida São as armas de raridade referente, a cor da skin que a gente tá usando Tá, parece complicado, mas é super simples Nesse caso, as únicas armas que eu vou pôr usando na partida são armas azuis O Dengoso, armas verdes O Derponce, armas roxas E o Tunicat, armas míticas e lendárias Eu sei que o Tunicat tá de banana, tá? Era pra ele usar a skin dos heróis igual a gente Só que ele não comprou a skin Então ele vai usar a skin da banana só pra representar a cor amarela Então mano, já chega chegando Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal E principalmente, usem o código Flake na lojinha do Fortnite Agora sim vem comigo e bora completar esse desafio O desafio de raridade de armas Eu espero que dê certo, tá? Porque não vai ser fácil Vamos lá então pessoal, vai começar o desafio Tunicat e Derp, mano, fica escondido Só fica escondido porque não existe a menor possibilidade do mundo Da gente começar o jogo encontrando uma arma lendária ou uma arma roxa Isso não vai acontecer, tá preparado gente? Já tô com medo, Flake tomou roxo Calma lá, alguma arma, aí peguei Pampesu, deu boa Calma lá, Pampesu A arma lendária, arma lendária pra vocês roxa Corre pra cá, tá comigo, tá comigo, eu tô com pra vocês Explica como é que funciona uma arma lendária roxa Aqui, joguei fora, joguei fora, joguei fora, pega rápido Pra vocês dois Calma, 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 calma O cara aqui na minha frente, não, 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 não Mata o cara, Flake, beleza, matei o tapado Mata o robôzão, fica lá comigo Galera, calma lá, eu tô me curando O Tozão girou 50 Por incrível que pareça, comecei com 2 escuro de 50 Tudo azul, caramba, tudo e tem azul Unicast, tu pegaste a arma lendária? Não, eu não peguei e incrivelmente morri também Quem que pegou, quem que pegou a arma lendária? Alguém roubou da gente, então A arma lendária tá aqui na frente, tá, peguei de volta já Calma lá Tem muito robô aqui, véi Matei o cara comigo, beleza Infelizmente eu tô sem vida já, né, perdi tudo Ai, o cara tinha mini shield Não, 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 não Deu ruim, deu ruim comigo, tem cara Galera, deu ruim, deu ruim Socorro, 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 socorro Matei o cara, matei o cara, morri, morri, socorro Débito, me salvou, beleza, obrigado Ó, tem robôzão, matei o robôzão aí primeiro Não, 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 matei o robô Dengoso, salve a gente, rápido Mano, Dengoso, socorro Vai, 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 Dengoso, vai, Dengoso Não, Dengoso Mentira, velho, mano Tinha tudo pra dar certo Começamos com o melhor do tipo possível Fale por você, Flexball Ah, vamos lá, pessoal Bora tentar de novo Tunico Derponce Dengoso, estão preparados? É agora Mano, como que a gente perdeu a partida passada, velho Tinha tudo pra dar certo Aí, só veio arma colorida, bodega, por favor, coisa azul Veio pump azul e tem lendário Mano, pelo menos as armas azuis normalmente tem cara comigo Calma lá, matei o primeiro cara, beleza O segundo Aqui na frente também A real não tá aqui não, né, eu vi coisa Beleza, muito obrigado pela sua linha, meu querido Tem uma pistola roxa pra cima Quase morreu pro meio de ferro Ai, deu ruim, deu muito ruim Ai, corre Tomei muito dano Ai, cura, 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 deu boa, beleza Obrigado, galera, junta pra cá rapidão, todo mundo Tunicat Vem pra cá, Tunico Vem pra cá, Tunico Tu é muito lerdo, mano Junta aqui, caramba, isso Bora, 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 bora Mata o cara, mata o cara, mata o cara, mata o cara Ah, tô matando, matou o meio de ferro, matou o meio de ferro, deu boa E colocaram pra dançar Deu ruim Caralho, deu ruim Não, 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 matei ele, matei ele, matei ele, deu certo Beleza Galera, eu tô nervoso pra caramba, pô, isso aqui tá, tá muito bom Eu não tô nervoso, velho, eu tô tremendo Ô, tem arma roxa pra ti, eu derp, eu acho Não é roxa, é lendária Ó, não, tem uma aqui, uma granada de onda de choque Eu tinha visto uma pistola roxa aqui embaixo Matei um cara lá Matou, boa, tuniquete Hello, hello, boa Tem cara aqui na frente Aonde? Ai, mas eu acho cara, eu joguei muito Não, 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 agora eu fiz a limpa Beleza, eu fiz a limpa Galera, I need help Calma, tunicão, aguenta aí, velho Se você precisar, ó O que que tem aí? M4 aí, a gente foi humilde demais Eu quero pegar o cartão, é vapo, mano É vapo, tunicão, aí sim, hein Hello, hello Bora, 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 bora Tuniquete, abre o cofre Passa aqui pra minha mão Vamos torcer muito pra vir, cara, bastante cura-cura Porque aí eu posso parar nesse que me querem, entendeu Por favor, cura-cura, por favor, cura-cura Ele é tipo um monte de cura-cura Eu vou ser o cara mais delícia nesse mundo Vamos lá, que começam as aberturas de cofre Ai, doze roxa Mano, não veio nada lendário pra mim Ah, junta comigo, todo mundo junta comigo Bum Oh, que delícia Bum, deu boa, tudo nosso Mano, que partida é essa, velho Que partida é essa, deu muito boa Tá, tô subindo aqui de volta Vem, vem comigo, galera Olha o tunicão que ele caiu pra azul aqui Ele caiu pra bonito Ah, pessoal, olha só Eu confesso pra vocês que eu tô inconformado Que o tunicete, ele não comprou a skin do herói, mano Era pra ele tá amarelão que nem a gente Mas não, ele não comprou a skin Não, rapaziada Pra vocês entenderem a verdade É que eu pedi pro flag de frente Só que ele não me deu, filho Mentira, ele não falou nada Vai, aproveita, aproveita Aproveita pra matar o cara Tá miado já, tá muito miado Matou, perfeito Não, não, não Cuidado Flag Spawn vai te pegar Olhe, olhe, olhe Tá na vida, tá na vida Matei o meu, cara Boa, galera Muito bom, mano Eu quero demais, véi Tá todo mundo aqui? Entra no helicóptero Tá, ó Tem dois airdrop Um na esquerda e na direita Pode saltar Não, ui Calma que não é bom Pô, eu tô carregando três chidão já Aí sim Bora, 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 bora Nice É agora, pessoal É agora O time Eu ia falar assim do arco-íris, né Mas, tipo, não tem muito a ver, né Não faz sentido Tô avançando Calma lá Tira nos caras, tira nos caras Tira nos caras, tira nos caras Pode, pode, pode Põe o meu deus pro time Põe o helicóptero, põe o helicóptero Rápido Eu vou até que apareça dos caras Foi, 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 foi Matei o cara, helicóptero Mano, tamo jogando muito caramba Que que é isso, meu time, querido Quebrei o estudo do cara, do Wolverine Mata o cara aqui Boa, o Wolverine morreu Boa, boa, boa Tá, eu peguei no colo pra ver o amigo dele Aguenta um pouquinho Toma cuidado, time Eu vou me cuidar, tá Aguenta um pouquinho Matei, matei o outro aqui Tá, galera Bora, batei o outro de volta Calma, 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 calma Seis chidões, cinquenta Tô com seis chidões Que absurdo Tá, bora, trincão Bora meter o pé Cara, você tá me zoando Que isso vai dar certo Tamo representando muito, pô Respeita nosso time Pô, gente, gente Pode vir aqui no coinjet, mano Quer pegar? Pode ser que tenha o loot É, na real pode ter Tem mítico, né Aí ia ser legal pra caramba Não, esquerda, 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 esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Aqui na frente Olha só, no N Olha pro N Tem cara aqui na frente, galera Corre pra cá, pô Calma lá No veículo Mano, onde que tu tá indo, gatinho? Esse cara tá na Disney São dois, tá São dois São na direita ainda Mano, esse cara aqui tá muito perdido, velho Foi, um foi eliminado Mano, esse cara aqui tava muito perdido Que que esse cara tava fazendo? Falei Curacura, Mini Shield, Pump Roxa Tá, junta todo mundo comigo Que eu vou usar curacura na gente, beleza? Nossa, o Ele tava levando Ai, ai Vai dar ruim Não, não Ai, vai dar ruim Vai dar ruim, galera Eu tenho tudo pra dar ruim Eu tenho tudo pra dar ruim Eu tenho tudo pra dar ruim Colocaram todo mundo pra dançar Imagina se o cara tem uma bazuca, velho Essa é a coisa mais ridícula do mundo Os amigos tá aqui na frente Ué, cadê os caras? Não, não, eu vou botar dentro Não faz sentido Tô vendo aqui na frente, mano Ou não Coisa na minha cabeça Matei, tá miado já Já era, meu lindo É um prazer matar você, tá O que que a tempestade faz? Ela joga os inimigos pra longe Ah, tá O item de tempestade, né Eu tô falando Ué, quem que tu quer saber O que que a tempestade do jogo faz, mano? Não faz sentido Depois de dois anos jogando Ele faz a pergunta Tem cara aqui comigo de helicóptero Tô escutando barulho Lá em cima, lá em cima Tô vendo, tô vendo, tô vendo O cara tá indo pela direita Matei, tô brincando Ô, o Tonico, ele fala uns matei, mano Que não faz o menor sentido Porque o cara tá do outro lado do mundo Vai, quebra, aproveita Quer correr pra tempestade, galera? Quer correr pra fora da tempestade, na verdade? Vai ser visione? Beleza, recua, galera Recua rapidão comigo Eu acho que tem cara ali naquele lugar Do Pantera Negra, tá ligado? Mano, que bala esse cara tomou agora, velho Tem um palácio que tá aqui na frente Que ele chorou pra mim aqui Alguém salva o Tonicão E o Tonico foi finalizado, né? Poxa vida Aí é bacalhão, né, Tonicão? Você tem que beber uma coisa Se eu fosse uma banana O cara pensa que é Achar que eu ia matar o Tonicat E você quer ficar vivo Não, ele colocou umas trap Que não faz o menor sentido, velho Calma lá, tá muito meado Muito meado, matei ele Beleza, deu certo Já finalizou o botão Pelo nosso Ô Flex, você tem bala de AR aí? Mano, eu tenho 540, serve? Já vou dropar, derby Pega aqui, eu dropei a metade que eu tenho Ai, que bala foi essa, mano Toma essa caramba Tu me respeita Flex Power vai te pegar Olê, olê o lá Ah, calma lá Relaxa Vai, Fleicão, vai, Fleicão Boa Boa, Fleicão Valeu, lindo Nossa, foi eliminated Imagina se mata todo mundo Com a Jalotor Ai, que bala Desculpa, meu querido Sorry Ai, ai Charlie Brown Valeu, Charlie Brown Sorry, sorry, sorry Acontece, né? Rapaziada, falta gente Mais dois, tá? Ai, não, 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 não Comigo Eu fui tentar meter o louco, né? Evidentemente não deu certo Vai, Fleicão Avançando pela direita Não, não, não Vem, sei que isso E a vitória foi nossa Toma essa Manda a vencer na vitória Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Esse foi o desafio do squad Dos itens raros Com as suas cores Eu nem sei o nome desse desafio, tá? Mas, enfim Esse foi o desafio Onde cada pessoa Obrigado por usar O item da raridade Referente a cores que você estava usando Fechou? Valeu aí, pessoal O link do canal da galera Tá aqui embaixo do vídeo Na descrição Se inscreve lá no canal do Derp Do Dengoso e do TuneCat Valeu, tchau, tchau Dá tchau, galera Tchau, beijo logo Tchau, tchau, tchau